Bem aqui pessoal do meu canal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolano na Gringa e no vídeo de hoje eu vou contar-vos como é que foi a minha primeira experiência como tradutor de inglês para português e de português para inglês então fiquem comigo até o final do vídeo, eu estou aqui com o meu camba Miranda foi ele quem pediu para me fazer esse vídeo, ele pediu para me contar-lhe como foi essa experiência ele está aqui para ouvir e poder entender como é que foi exatamente isso de trabalhar como tradutor, então fica conosco até o final do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo no canal e deixar o seu like se curtir o vídeo e ative o sininho de notificações isso é de leve, pior a trocagem a passo então pessoal pessoal, estamos de volta então, o Miranda me pediu para contar-lhe como é que foi a minha primeira experiência como tradutor de inglês para português e de português para inglês bem, então eu decidi aproveitar essa oportunidade para fazer um vídeo enquanto eu conto para ele como é que foi essa experiência de vida para mim, para mim que gosto de idiomas então, bem, eu quando trabalhei como tradutor, isso foi numa empresa chamada Cobalt numa exposição que estava a se fazer ainda em Luanda, na Filda, Expo Filda então uma empresa me contactou para trabalhar como tradutor de inglês para português e de português para inglês bem, eu naquela altura já falava inglês, já tinha terminado o curso de inglês, já tinha o meu certificado da língua inglesa e me sentia capacitado para fazer aquele tipo de trabalho, até porque eu tinha feito também um curso de teacher training e interpreta mas, quando me chegou essa oportunidade, eu fiquei com muito medo, mas muito medo mesmo acho que isso acontece com qualquer pessoa, né eu fiquei com muito medo de errar, no momento de traduzir, não consegui entender alguma frase e estragar tudo mas pronto, eu estava aí, já haviam me feito o convite, então eu falei, pá, já estou na chuva, vou me molhar bem, eu fiquei me preparando, deram um tempo para me preparar, porque quando eles me contactaram disseram que seria tipo em duas semanas, em dessas duas semanas eu fiquei aí tentando traduzir, assistia coisas tentava repetir o que a pessoa está falando, estou assistindo uma coisa em inglês, eu estou a falar em português, assim, 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 assim e com as aulas que eu já tive também no curso que eu fiz de interpreta, então as coisas foram surgindo e saindo normalmente e quanto tempo é que você ficou trabalhando nessa empresa? eram apenas quatro dias de trabalho, porque era uma exposição na Filda, eu conheci lá na Filda, na banda faziam sempre exposições, faziam sempre exposições de algumas empresas, de materiais, essas coisas todas e ia muita gente para assistir, e a empresa, como era uma empresa americana, uma empresa petrolífera chamada Cobalt, que até me convidaram depois, eu vou chegar lá nessa parte que me convidaram para outros trabalhos, então, eu me preparei durante as duas semanas e depois, quando chegou o dia da tradução, aí eu fui lá, né, com o coração a bater bem rápido e tudo mais ainda com medo, porque eram quatro dias de trabalho como tradutor, mas pronto, eu também tinha que lembrar no Kumbu que tinham que me dar, adivinha, me deram quanto? ou era suposto me dar em quanto? meu dólar isso tudo sobre tradução? não, nem tanto, me pagaram em dólar, que foi uma coisa bem boa, foi o primeiro dólar na minha vida a pegar, o primeiro dólar quando eu cheguei em casa, aqueles dólares até, pronto, então eles ficaram de me pagar 200 dólares pela tradução, pelos quatro dias de trabalho que naquela altura, ainda era muito dinheiro, naquela altura era muito dinheiro, dava para fazer muita coisa com aquele dinheiro e aí, então, o dinheiro também mesmo que me motivou, entende, tipo, sabe como é que é, o Kumbu sempre dá aquela motivação de querer fazer as coisas bem, na perfeição, então, quando eu cheguei lá, eu tive que ficar no balcão, assim, porque chegava pessoas de países diferentes, né visto que era em Angola, e Angola fala português, as pessoas que iriam lá, até seriam pessoas que falam português então, eu fiquei no balcão, ao lado, ao meu lado tinha uma americana, tinha uma americana chamada, ela se chamava Julia, Julia, então, ela, ela ficava do meu lado as pessoas quando eu chegava você gostava da Julia? você gostava da Julia? ela, ela era jovem, tinha 26 anos, mas eu tinha, acho que estava com 19 anos, 19 ou 18 anos sabe por que eu perguntei? por que? porque normalmente você não lembra o nome das meninas não, mas lembrei ela, ela era fixe ela me lembra porque gostava não, ela era bonita ela é bonita mas uma apaixoneta tua que eu conheci agora, quando eu monto e aí então, a Julia estava do meu lado, enquanto as pessoas chegavam, faziam perguntas, querendo saber sobre a empresa e tudo mais as pessoas perguntavam para mim, eu traduzia para a Julia, e depois que a Julia me falava, eu tinha que voltar novamente a traduzir para a pessoa as informações da empresa mas, o meu maior medo, sabe qual era o meu maior medo? não, não, qual era? o meu maior medo era cometer erro ao traduzir, ou não entender o que as pessoas iriam me dizer, tipo eu travava na hora de traduzir para a Julia, porque as pessoas deviam falar comigo em português eu devia traduzir em inglês, e depois quando a Julia falasse em inglês, eu devia novamente ter que falar em português então, o meu medo estava na hora de traduzir, levar aquela informação para a Julia porque eu poderia entender facilmente em português mas, e agora, levar a informação para a Julia era o problema, ou era a coisa que mais dava medo? sim porque tu tinhas medo de receber uma informação e transmitir uma informação errada é, isso mesmo, exatamente mas, sabe qual foi a minha pior, tipo, a coisa que me arrebentou mesmo no chão? qual? eu tinha muito medo de cometer erros, eu pensei que a língua inglesa seria a minha maior dificuldade mas, na verdade, não foi a minha maior dificuldade foi o português como assim? já português é a minha língua nativa, tá bom, todo mundo sabe disso, somos angolanos e tudo mais só que lá na feira, na exposição, não havia só pessoas de Angola, nesse caso, havia muitos portugueses portugueses já, então, a minha maior dificuldade foi entender os portugueses o português, assim, dos portugueses, nesse caso, o português de Portugal ouve lá, meu rapaz, eu gostaria de saber sim, exatamente assim então, a minha dificuldade não foi no inglês inglês, bem, eu me preparei mas eu não me preparei para o português porque eu também não pensei, nunca me passou no momento que iria lá português eu pensei, ah, mesmo se for lá português, eu vou entender sim, mas só que, quando chegou o momento, tipo, veio Angolanos e tudo mais perguntaram tudo mais, o coração estava a bater bem rápido mas fui, me safei, depois vi, ah, é de neve levei esse mambo mas não, quando começaram a chegar os portugueses, começaram a fazer as perguntas mas, vovó, tu, 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 tu tem isso que eu sou bobo eu falei, meu Deus, porra eu pedia, eu pedia, não, por favor, repita só novamente, mas, por favor, tente falar assim devagar, tá vendo Eu esperava, pelo menos, pedir isso em inglês. Já passaste por um momento em que a tua mente teve um branco total? É, em português. Não, seja de português para inglês ou de inglês para português. No momento em que a tua mente deu um branco total, alguém perguntou algo, pediu uma informação e você colou aí, meu Deus, como é que eu falo? Sim, sim. Aconteceu nesse dia mesmo, aconteceu isso. Em português, com um português. Porque, não sei, tipo, do nada, de repente começaram a aparecer muitos portugueses. Muitos portugueses. Depois apareceu um grupo de portugueses, cada um faz uma pergunta, faz uma pergunta, eu estava mesmo já bem perdido. Estava mesmo já no norte sem sul. Tu trabalhaste por quatro dias? Quatro dias. Dos quatro dias, como é que foi o primeiro dia? O primeiro dia foi o mais difícil. Foi o mais difícil? Foi o mais difícil. Mas depois, passando os dias, você se te habituando, vendo se foi mais fácil ou nem por isso? No primeiro dia foi difícil. No dia seguinte, eu estava a me preparar para o português de Portugal. Quando cheguei em casa, ficassem muitos vídeos, muita coisa, onde as pessoas, assim, os portugueses, né, falavam, sei lá, no momento de diversão e tudo mais, para eu poder lhes entender. Ao lhes entender, eu pensei que, tipo, no dia seguinte, eu quando ia lá aparecer novamente portugueses, vou entender normalmente. Mas não. Cheguei lá novamente, ainda estava difícil para mim. Então, eu me preparei para o inglês, mas não me preparei para o português. Nesse caso, o português de Portugal. E quando os portugueses chegaram... Mas eu sou impruso, tipo, eles falam, eu não sei se era azar e da minha parte, ou se era como, mas eles estavam, estavam falando de um jeito que eu mesmo não estava a entender, não parecia... Ou se calhar era medo. Não, não sei, mas... Porque, às vezes, quando nós estamos com medo, nós acabamos por esquecer ou deixar de saber fazer algo que nós fazemos tão bem, ou que nós já temos capacidade para fazer. Sim. Se calhar. Só que, tipo, os portugueses começaram a aparecer, depois de eu já começar a me sentir o dono da quebrada. Tipo, os portugueses começaram a aparecer, depois de passarem muitos angolanos, então o coração já não estava a bater mais muito rápido, naquele momento já tinha embasado. Só estava mesmo já... E passou aí, passou aquilo do não sei o que, etc, perguntou, oi é como aquele mambo, essa empresa que faz o que? Esmambo assim, você entendeu? Sim, todos mambo, bab, calão e tudo aí, entendi tudo o que traduzir. Então, apareceu um nico tipo Victor, oi, 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 oi. Você traduziu tudo? Traduzi tudo, mas... Quando te apareceu agora aí um... Um Tuga, um Pula, né? Que o Fórmula chamamos aí na banca. Foi isso, dissemos. Sim, apareceu aí um Tuga, um Tuguesa, me bondou mesmo, me arrebentou no chão, ainda me espetou um bico. Sim. Então, você teve dificuldades com o português, mas dos quatro dias não apareceu nenhum senhor ou uma senhora que fala inglês que te dificultou um pouco? Não, a minha dificuldade não estava muito no inglês, minha dificuldade estava no português de Portugal. Não encontraste um, uma pessoa que fala inglês e fala muito rápido, o inglês dele é muito completado. Nós estamos aqui com um colega de quarto. Ai, meu Deus. O inglês daquele jogo. E ele é da... É nigeriano, né? É nigeruia. E aí ele lhes falou que, tipo, a Nigéria está dividida em muitos grupos, tribos, nesse caso. Então, tendem até sotaques diferentes. Realmente é um pouquinho difícil para nós entender o inglês dele, mas estamos já nos adequando. Mas, sobre a tradução. Quando apareciam pessoas que falavam inglês, falavam diretamente com a Júlia. Ah, ok. E a Júlia passava para ti? Eu já não precisava fazer nada. Eu só estava aí para traduzir os portugueses. As pessoas que falavam, falavam português. Português não, ok. Porque a Júlia fala inglês. Sim. Ok. Sim, ela não falava português. Então, é isso aí. A minha história de... A minha primeira tradução na minha vida, eu trabalhei como tradutor, foi assim. Foi uma luta bem grande para traduzir ou entender o português de Portugal. Eu não pensei, não me preparei também para o português de Portugal. No momento passou na minha mente que apareceriam lá portugueses. Mesmo se aparecer, eu só pensei que eu devia entender. Porque pronto, eu falo português e português é a minha língua nativa. Mas não, não foi assim. Foi mesmo uma luta bem grande, eles entendem. Eu tenho que estar toda hora a pedir, por favor, para falarem devagar. Porque parecia que eles não queriam abrir a boca. Não vou te mentir. Parecia que eles não queriam abrir a boca. Tipo, eles estavam falando aí. Mas essa empresa, eu tenho... Eu funciono lá. Tipo, eu não estava entendendo nada. Meu Deus. Poderiam, por favor, falar mais devagar. Não sei o que, não sei o que. Para poder entender melhor. Eles entendiam. E falavam devagar. Mas qual é a funcionalidade? Isso vai fazer o que? O que isso vai me fazer? Ganhar? A minha empresa vai ganhar o que com isso? E eu traduzia e entendi. Ah, poxa. Graças a Deus. Pegava, traduzia na Júlia. Júlia me respondia em inglês. Eu lhe falava novamente. Não, com essa empresa você vai poder fazer isso. A tua empresa vai sair a ganhar com esses lucros e extras. E assim foi indo. Mas foi uma luta. Então, eu tive que estar toda hora a pedir. A pedir nos portugueses para estarem a falar de um jeito mais devagar. E aí, em vez, aparecia algum ou dois que eu entendia completamente. Já não precisava pedir para falarem devagar. E se tivesse que repetir essa experiência, mas aqui na Rússia, Rússio, Português, como é que você acha que seria mais fácil ou mais difícil? Rússio para português? Rússio para português, português para rússio. Eu acho que eu acho que ainda não estou preparado para isso. Eu acho que ainda não estou preparado para isso. Na Rússia. Na Rússia? Da. Eu disse que eu acho que não estou preparado para isso. Eu acho que não estou preparado para isso. Eu acho que não estou preparado para isso. fazer essa pessoa entender não é que você se você falou tipo tu tens que comprar um carro novo que eu tenho que também falar diretamente assim eu transmitir informação desse jeito e seguir a mesma a mesma linhagem da frase que você criou não o que eu preciso fazer simplesmente é levar a mesma informação você precisa comprar um novo carro posso falar você tem que comprar um novo carro pronto mas o importante é transmitir a informação então basicamente isso você queria saber como é que foi minha primeira minha primeira experiência como tradutor e aí foi assim tive segunda e terceira e correu melhor na outra experiência eu tive já que utilizar um headphones e eu tava no outro sítio distante se tem que falar outras pessoas ficavam ouvir foi mais fácil porque não tinha que ver ninguém então basicamente foi isso né só o vídeo de hoje eu estava aqui aproveitar a oportunidade que o Miranda pediu para lhe contar como é que foi essa experiência aproveita também para fazer um vídeo para vocês aí no canal saber como é que foi a experiência de ser tradutora trabalhar como intérprete durante aí essa minha minha rotina de tradução e como estudante de poliglota de línguas estrangeiras então pessoal espero que gostem do vídeo se curtiram não esqueçam de espetar um bom vídeo aí no like se inscreva se você ainda não inscrito no canal tamo junto Miranda muito obrigado por teres dado praticamente essa ideia né porque partiu de você e aproveitei levar também até o youtube valeu a piaceраção e aí cidades 3 4 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10